Estamos de volta para o segundo bloco do Esporte 56 e agora meu amigo é hora de você fazer um bom negócio. Eu falei para você no começo, falei que o Davi estava transformado, hoje eu transformo antes do Davi. Ficou bonito o Davi. Ficou bonito, não veja que beleza você de casa, a moto CG Fan KS. Olha que beleza, combina com você essa moto. Muito bonita mesmo viu Marco, KS Fan 125 CG na Mila Motos. É isso aí, o momento agora é a sua Honda com juros reduzidos. No momento de dificuldade, a economia nessa confusão, os juros da Honda reduzidos, isso mesmo. Essa moto CG 125 Fan KS zero quilômetro pode ser sua para uma pequena entrada, mas 48 parcelas de 179 meu amigo. Se você economizar o seu cafezinho, você que toma muito café durante o dia, você compra uma Honda para você Michel. E compra mesmo viu Marco, facilitado aí com parcelas de 179, é uma economia aí, para de andar de ônibus, para de gastar dinheiro com bobagem aí e vai andar de Honda zero. E o melhor, é pronta entrega, é só você procurar uma das lojas da Mila Moto e a pronta entrega dessa moto está lá à sua disposição. Essa moto aí é do Tufão. Quem? Do Tufão. Tá de brincadeira. É verdade, com as cores do Flamengo. Tem um branquinho, ele pode ser com as cores do São Paulo eliminado também. Olha aqui, para de falar do São Paulo que o pessoal tá bravo. Marco François, olha o que eu tenho em minhas mãos aqui, só mostrando aqui. O Gé vai aproximar aqui para a gente ver. É um requerimento, deixa eu aproximar aqui. Vamos ver se dá para a gente colocar até aqui a data, aqui embaixo, não vai dar para o pessoal ter uma noção exata, mas olha lá, 17 do 4. 17 do 4. E o que diz esse requerimento? Isso é um requerimento, agradecendo aos meus amigos Anderson Gambeloni e o Ricardinho que estão aqui junto com a gente, vieram aqui e entenderam o que nós falamos aí a semana passada, que nós não havíamos entendido o porquê do W.O. do Alvorada, que vinha como uma das equipes favoritíssimas para o Campeonato Amador desse ano, com muitos reforços, inclusive dois jogadores de fora que iam com certeza desequilibrar, e a gente não entendia o porquê que o Alvorada havia dado esse W.O. Lógico, uma pulguinha atrás da orelha é porque havia tido aquele julgamento. Até porque não é normal, né? Contra o Unísio, isso. Nós nunca tivemos esse problema no Alvorada. No Alvorada. Alvorada disputa a categoria até de bolinha de gude, pô. Então o Alvorada entra em tudo e sempre entrou. Se não foi para vencer, foi para dar espaço para alguns atletas. E é o que eles estão fazendo novamente. Teve o problema lá com o Unísio Davila, que tem que ser averiguado assim como foi, porém algumas arestas não foram aparadas. Então é punir um, punir lá, punir cá, mas alguma coisa tem que ser revista. Não pode simplesmente achar que o jogo não existiu e toma ponto de cá, dá ponto de lá ou dá, não, né? Porque não deu ponto para ninguém, tomou de tudo quanto é lado e acaba prejudicando as duas agremiações. Tanto Unidos da Vila como a equipe do Alvorada. Então é um requerimento que foi entregue ao ser presidente do JJD, que é da Justiça Desportiva, né? Em nome do Anderson, que é o presidente do Alvorada, com os dados dele aqui. A base toda desse requerimento, só para explicar, é em cima do artigo que o Alvorada foi julgado. O Alvorada foi julgado em cima do artigo 203. Vou ler para você o que ele diz, Marco. Deixar de disputar sem justa causa, partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização, à sua suspensão. Redação dada pela resolução do CNE número 29 de 2009. Na verdade, o julgamento do Unidos foi em cima do 203. Isso. E o artigo é claro. E tem a pena. Tem a pena. Multa de R$100 a R$100 mil, aí depende se o time é amador. Qual é a categoria amador, pega a base e às vezes nem paga a multa. Apenas é notificado. E a perda dos pontos em disputa a favor do adversário. Isso não foi observado. A perda de ponto, perdeu. O Unidos da Vila tinha um ponto, perdeu os três pontos do jogo. Tinha que ter permanecido com um, não voltar para menos dois. Você não pode tomar três pontos do time e voltar o time para menos dois. E esse ponto, perdeu, foi para quem? Aí bate palma a Tetur, bate palma o Itatiba, bate palma o São Francisco, que são as outras equipes que foram beneficiadas. O jogo não existiu. Além do Alvorada não ter ganho nenhum ponto, o Unidos da Vila, que também é um baita de um time, perdeu três pontos. Então, realmente, não ficou meio obscuro. Falaram que ia ter uma reunião. Agora, Marco, eu não consigo, rapaz. Para na ponta da linha. Por que está tendo campeonato ainda, Marco? Por que está tendo campeonato ainda? Eu quero que alguém explica para mim. Se está na pendência disso aqui. Por que tem mais um W.A. do Alvorada? Por que não para o campeonato? Vamos julgar. Espera, vamos usar o bom senso, pô. Ontem, no campo do Eldorado, na Secap, Unidos da Vila, mas tinha mais de 1.500 pessoas ali fora. É lindo o que eles fazem. Inclusive, a gente tem aqui. Às vezes, um ou outro faz uma bobagem. Mas é lindo o que eles fazem, Marco. É bandeira. Inclusive, o Buiú está pedindo para mandar um abraço para a torcida do Unidos da Vila. Deu show. Deu show ontem. O Otávio, jogador do Unidos. Abraço para os torcedores do Unidos da Vila pelo espetáculo ontem. O pessoal está ligando aqui, inclusive, para parabenizar a torcida do Unidos da Vila. Marco, eu passei por lá. Infelizmente, não pude ficar lá, mas acompanhei vários amigos falando. Foi o diferencial no jogo de ontem. Venceu com sobra o time do Itatiba. Venceu muito bem. Agora, novamente eu falo. Nós tivemos, ou teríamos, o jogo Alvorada e Palmeirinha-Romanim. O Palmeirinha-Romanim disputando também lá em cima, classificação. E aí, o que aconteceu? Mais um W.O.? Mas o Alvorada tem o requerimento. Eu mostrei a data agora, Marco. Requerimento é o dia 17 do 4. Requerimento é o dia 17, pô. Manhã é dia 1º. Para o campeonato. Vamos ver, vamos resolver. Não adianta falar, quarta-feira vai decidir o que vai fazer. Mas e o Alvorada, como fica na história? Porque agora tem duas partidas para trás do Alvorada, que a Liga vai ter que resolver de que maneira vai desenrolar esse imbróglio. E olha, Marco, é o que eu falo. E cumprir o que diz o artigo, né? E é o que eu digo aqui, até disse para os meninos aqui. Eu acho que o Alvorada tem que ser, igual foi, notificado, advertido, pela segurança do estádio. Como foi? Perfeito. Tem que ser. Entendeu? Foi advertido? Foi. Agora, e os pontos do jogo foi para quem? É isso que eu não entendo. Um só perdeu. Não, um não os dois, porque o Alvorada também não ganhou nada. Então, sim, mas o outro perdeu. O outro perdeu. Não, perdeu o jogador. O Alvorada perdeu o Ricardo por quatro jogos. E ainda perdeu o Carlãozinho, que não foi por essa partida. Foi pela primeira partida. A partida que o Alvorada perdeu por 3x2 por operários, que parece que teve uma confusão com o Carlão. E ele foi suspenso ali. Então, são dois jogadores suspensos, ponto. Então, realmente, não dá para entender. Embolou o campeonato. Então, embolou não. Eu acho que acabou com o campeonato. Essa é a realidade. Nós tivemos duas rodadas aí manchadas. Nós tivemos duas rodadas manchadas. Pelo Alvorada? Eu acho que não. Até porque, semana passada, nós criticamos a postura do Alvorada. E estranhamos a postura, porque isso não é normal. Foi contra o São Francisco, o W.O., da semana passada? É. O São Francisco é líder. E aí, o São Francisco tem quantos pontos, Marco? O São Francisco tem 15 ou tem 12? Ninguém sabe. Por quê? Porque o W.O. vai poder. Vai ter que voltar para jogar isso aqui para trás. Então, mas e aí? Realmente, não dá para entender. Quando é assim, viu? Aperta o pause. Mais uma vez, o espaço está aberto para a Liga Itatibense de Futebol. Lógico. Como sempre. Aliás, agradecer ao Carlinhos, que hoje, às 9 horas da manhã, levou os resultados para a gente. Está aqui também, a folha que o Carlinhos leva para a gente, falando com todos os resultados, mostrando para ver que não é balela. Ele foi lá levar para a gente com todos os resultados. Tem nos atendido muito bem. Você entendeu? Agora, a gente não pode assumir um lado sem ver o outro. E o pessoal do Alvorada está aqui com o requerimento. E com esse requerimento. Protocolado. Protocolado. O que tinha que se fazer realmente é parar o campeonato. Não entendi o porquê disso. O requerimento é do dia 16. 16 protocolado no dia 17. Que foi logo depois da semana do julgamento. Grifado ainda, né? Não, e tem assinatura da Liga. Sim, e principalmente grifado o que diz o artigo 203. Repetindo. Que é onde foi inserido a equipe do Niso da Vila. Multa de 100 reais a 100 mil reais. Que não cabe, porque não é um campeonato profissional. E perda dos pontos em disputa a favor do adversário. Então é perda dos pontos em disputa. Não é um ponto que o Niso da Vila já tinha ganho. Você não vai tirar um ponto que o cara já ganhou. O cara empatou com o Bandeirantes lá, como? Você entendeu? Aí você vai tomar um ponto do cara? Não deu para entender. Realmente a notificação do Alvorada tem que acontecer. Porque foi a torcida adversária? Foi. Mas foi no campo do Alvorada. Então tem que... Não tem. Está escrito. E o Niso da Vila, adoro todos eles lá. Mas não pode acontecer o que aconteceu. É uma invasão de campo. Também não pode. Você entendeu? Nós mostramos a invasão. Falamos isso, né? Então realmente algumas coisas têm que ser averiguadas aí, viu, Marco? Está aqui agora o lado do Alvorada mostrando o requerimento com o carimbo da Liga. É o requerimento original assinado por eles. Então não tem o que fazer. Realmente eu não entendo por que esse campeonato não foi parado. E agora a dúvida é, os dois jogos, os três e o outro jogo, o outro também. Porque você tem o Alvorada hoje, Marco, já já nós vamos mostrar o quadro aí com a tabela, mas o Alvorada hoje aparece com nenhum ponto. Se o Alvorada estivesse com três pontos, o Alvorada já estaria aí na sétima colocação, junto com o Operários, com um ponto a menos que o Niso da Vila e Bandeirantes. E sem duas partidas realizadas. Uma partida difícil, uma contra o São Francisco. E a partida de ontem que era contra o Palmeirinha e o Romaninho. Que também vem na briga. Então é uma confusão, viu, Marco? Olha, eu estou sem entender realmente. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos para o terceiro bloco. Não saia daí.